Oi galera, estamos por causa de um banho nos animais, a quentura tá muito grande, a fresca tá um pouco, né? Aqui é a minha matriz, 50 pietrã e 50 lajuáde, não, 50 pietrã e 50 ratixada. Aqui é a lajuáde pura, a genética do seu charme. 15 dias que eu apartei, já tá cheia já essa, aquela ali, eu não fiz a cobertura dela porque o meu barrão é pai dela e eu tenho que fazer a inseminação e o rapaz não tá com o sistema disponível pra me enviar. Aí agora eu tenho que esperar o próximo, o próximo cil. Essa daqui é pietrã P.O. na pelagem dálmata, né? Genética da Graja Perú de Suíno, registrada. Uma excelente matriz. Vai fazer um mês de gestação. Dia 20. Mais um mês. E aqui é a letregada que eu separei das porcas. E aí Oh, é a letregada que eu faço. Bomedy. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.